E tem fraude na internet. Um anúncio que está circulando, principalmente ali na região de Londrina, está vendendo carteiras de habilitação. É isso mesmo. Na maior cara de pau, o pessoal está anunciando na rede social a venda de carteira de habilitação. E o vendedor garante que o documento chega em casa numa carta do Detran. O anúncio não faz nenhum esforço para esconder a ilegalidade. A oferta é escancarada. Usa a comunidade da rede social como balcão de negócios para comercializar carteiras de habilitação. E como qualquer outra propaganda que se preze, esta que tenta atrair possíveis clientes, listando facilidades. A CNH sai fácil, sem aulas, burocracia e no papel original. O mesmo utilizado pelo Detran para a emissão dos documentos em todo o estado. Todas as informações foram confirmadas via telefone pelo suposto vendedor. Nós nos passamos por um possível cliente que estaria interessado numa carteira categoria B, a mais cara das três. A todo momento, ele garante que o negócio, apesar de ilegal, é seguro. E não tem problema de eu chegar com essa carteira depois lá no Detran? Eles não vão desconfiar, não? Pode chegar que vai contar. Vai contar como uma luta. É como se fosse no original. É meio que feita no Detran mesmo? Isso mesmo. É meio que feita. Na ligação, o responsável pela fraude também garante que, apesar da emissão irregular, a carteira de habilitação é original. Num primeiro momento, de acordo com ele, iríamos receber um documento provisório, como qualquer outro motorista novato, que precisou passar pelas aulas na autoescola e pelos exames teóricos e práticos no Detran. A CNH definitiva sairia só depois de um ano. E mesmo com o processo todo burlado, iria ser enviada normalmente pelos correios, pelo Detran. O contato com o vendedor continua pelo WhatsApp. São enviadas imagens de carteiras que teriam sido emitidas com a interferência dele. Troca de mensagens com outros supostos clientes. E também uma lista dos documentos necessários para a realização do processo. RG, CPF, comprovante de residência e até amostra das digitais. Essa motorista que não quis se identificar, garante que o negócio de venda de carteiras de habilitação existe. E está espalhado por todo o país. Fiz o primeiro teste, não passei. E quando eu saí desse teste, eu já perguntei se eu poderia comprar, se tinha a possibilidade de comprar a carteira. E tinha, eu fiz, fiz o pagamento, fiz tudo certo, ganhei a provisória e depois chegou a fixa no correio. E nossa equipe conversou com o Major Clempis, da Polícia Militar, para saber se há participação de algum funcionário do Detran nesse golpe. Veja o que ele falou. Nessas investigações que nós fizemos junto ao Detran, não é possível, porque se tivesse, nós teríamos documentos que não teriam falsificações. Eles seriam verdadeiros. E hoje o que a gente acaba observando? Quando nós identificamos o documento falso, é um papel verdadeiro, em razão de que alguma pessoa o extraviou, ou foi roubada, furtada. E essas quadrilhas, essas pessoas, esses marginais, eles acabam lavando esse documento e incluindo informações que não batem com o nosso sistema. Então, vamos lá.